Vamos agora trazer uma dupla que já esteve aqui conosco Eles vêm cantar uma música nova Lançando seu novo disco aqui Luiz Gustavo e Luiz Augusto Diga quanto tempo ficará longe de mim Quanto tempo ficarei na solidão Se é que volta mesmo enfim Sei que você já não me ama como antes Nosso amor já não tem sido bastante Pra te segurar aqui Vá embora, tente amar outra pessoa Eu tentarei te esquecer Se comigo vive triste e me magoa Jamais iremos se entender Sei A distância o tempo faz tudo apagar As lembranças logo irão se transformar Em relíquias de um adeus Olha Nossas fotos guardarei em te entender No momento em que a saudade machucar Assim poderei te ver Se encontrar felicidade em seu caminho Seja feliz e esqueça eu Se não conseguir viver Se não conseguir viver sem meus carinhos Pode voltar aos braços meus Pode voltar aos braços meus Pode voltar aos braços meus Luiz Gustavo e Luiz Augusto Para todo o Brasil Aqui no programa é Delson Moura na TV O Brasil